Falando em dívida, para quem está devendo, precisa renegociar, gente, hoje tem um mutirão do Desenrola Brasil que está numa nova fase do programa. É uma fase voltada especificamente para aquelas pessoas, pessoas físicas, que têm uma dívida maior que R$ 5 mil. Vamos entender. Nesta nova fase do Desenrola Brasil, dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil podem ser renegociadas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desde julho, 7 milhões de pessoas já participaram do programa. Desse total, R$ 2,2 milhões pela plataforma online. Durante a live semanal Conversa com o presidente, Lula pediu que os endividados procurem os bancos. Não tenha medo, não tenha vergonha de conversar com alguém sobre a sua dívida. Procure o banco e discuta com seriedade que você vai sair do banco de cabeça erguida, com o seu nobre limpo na praça. Para o mutirão, nesta quarta-feira, os bancos vão ampliar os horários de atendimento. Caixa e Banco do Brasil abrirão uma hora mais cedo. Segundo Haddad, após a pessoa ter renegociado a dívida, em até cinco dias o nome do consumidor será retirado da lista do SPC e Serasa. Ele reforçou ainda que os descontos podem passar de 90%. O desconto médio é de 83%. O médio? O médio. Chega a 99% em alguns casos. O desconto médio é de 83%. Então, a pessoa deve R$ 1.000, ela consegue quitar com R$ 170, a dívida dela. E detalhe, se a pessoa ganha até dois salários mínimos, que são 20 milhões de brasileiros, nós parcelamos essa dívida. Nesta terça-feira, o presidente Lula também participou de uma cerimônia de formatura de diplomatas no Instituto Rio Branco, aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente elogiou a diplomacia brasileira e, depois das eleições da Argentina, sem citar o nome do vencedor, Javier Milley, Lula disse que a América do Sul está vivendo algumas confusões, mas disse que não é preciso ser amigo de todos os presidentes da região, mas que é preciso costurar acordos. Nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Não pode ter supremacia de um sobre o outro. A gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. É a gente ter que chegar a um acordo.